A Diamantec Distribuidora é referência na distribuição de produtos odontométricos para Castanhal e região. É pioneira em oferecer variedade de itens para áreas como medicina, odontologia, enfermagem, medicina, veterinária, fisioterapia, educação física, estética facial e corporal. Também possui uma área exclusiva de vestuário profissional doutora Sherry. Toda essa variedade em mix está organizada em mais de 450 metros quadrados de conforto, comodidade e atendimento personalizado, de forma presencial e online. A Diamantec inova na oferta de produtos para o tratamento de feridas, tendo a representação exclusiva do selo DBS, produtos Piel Sana e Esquenage, com uma linha completa, desataduras, gases, sabonete antisséptico, óleos hidratantes e hidrogel para limpeza. Conheça a Diamantec Distribuidora.